Olá, seja bem-vindo ao canal para mais um vídeo, e hoje a gente vai falar sobre A Bruxa Responde. Eu vou estar aqui respondendo os comentários que vocês me mandam, as dúvidas que vocês me mandam, as histórias. Eu sei que vocês gostam desses vídeos, porque tem cada história mais louca que a outra. Mas antes de qualquer coisa, deixe o seu like, seu comentário, se inscreve, compartilhe esse vídeo com seu amiguinho mágico, ok? E se passar qualquer propaganda, assista para você estar apoiando o canal, ok? Ok, vamos lá. Hoje eu vou estar aqui respondendo o comentário da Jess, acho que é a Jess, né? Ou Jess, não sei mais. Jess GTL, tá? Que comentou aqui em um dos meus vídeos, e eu vou estar lendo ele para vocês, ok? Vamos lá. Boa tarde. O que eu quero comentar não tem a ver em si com o tema do vídeo acima, né? Eu não lembro qual vídeo você comentou, mas você comentou. Mas vamos lá, continuando. Eu assisti alguns vídeos sobre dragões e guardiões. Não comentei neles, porque achei que como era um vídeo um pouquinho antigo, você não veria. Eu sou iniciante nisso, e queria entrar em contato com o meu guardião para me fornecer conhecimento. Olha que legal, ó. Ele tem noção do que os guardiões podem fazer na vida dele, ou dela, eu acho. Me fornecer conhecimento. Mas tenho uma leve sensação que já tenho o guardião. Tive contato com ele em sonhos algumas vezes, e sempre e todas as vezes foram marcantes. Lembro da aparência dele, mas não se pareciam com um dragão ou qualquer criatura que normalmente as pessoas veem como guardião. Ele se parecia mais como um anjo que vestia armadura pesada e tinha estranhas asas. O meu problema é que não sei como entrar em contato com ele. Gostaria que me indicasse algo a respeito disso, para que eu pudesse desenvolver melhor esse laço. Desde já agradeço muito ao conteúdo e pelos ensinamentos que estou aprendendo aqui. Grato. Então, vamos lá. Obviamente, você já tem algum dom aí, né, de mediunidade, para você já sentir que você tem um guardião aí com você, tá? E normal, super normal, você sentir que esse guardião não é um dragão. Até porque, gente, se a gente for comparar o tanto de gente que tem contato com os dragões no mundo, é pouquíssimas pessoas. Então, a chance de você ter já um dragão como guardião é mínima, tá? Já te adianto. O mais fácil é você tentar entrar em contato com os dragões e conseguir a amizade de um do que você já nasceu aí com um dragão guardião. Não é impossível, mas as chances são mínimas, tá? Então, você provavelmente tem um guardião com armadura e com asa. Provavelmente, você tem um anjo aí. Pode ser ser um anjo da guarda. Pode ser também um ancestral, que já evoluiu, já tem a forma de um anjo. Então, assim, geralmente, os nossos anjos da guarda são ancestrais, né? Não são anjos designados por Deus, né? Não. Geralmente, nossos anjos da guarda são os ancestrais, que já evoluíram. Então, aí já em forma de seres de luz para estar protegendo a gente. Então, provavelmente, esse seu guardião aí pode ser um ancestral ou um anjo da guarda. Pode ser também alguma entidade ou alguma divindade, né? A gente não sabe, mas o ideal é que a gente saiba que não é um dragão e a gente sabe que a gente tem que descobrir mais sobre ele. Como que você vai fazer isso, tá? Primeira coisa, se você já sabe que ele é um ser que está aí, que te protege, ótimo. Isso já é meio caminho andado, tá? Porque, primeiro, antes da gente considerar um ser como guardião, a gente tem que saber que tipo de mensagem ele passa. Para a gente saber se a gente pode confiar nele ou não. Porque a gente não pode sair por aí confiando em tudo quanto é coisa que ele fala para a gente confiar, não. A gente tem que saber medir com os nossos próprios olhos, né? E saber se a gente pode seguir aquele caminho ali ou não. Mas tá, se você já se sente confiante perto dele, se você já confia nele, você tem que agora começar a trabalhar o seu dom da escuta e de conexão com o seu mentor. Então, por quê? Vamos lá. Você já falou que quer entrar em contato com o seu guardião para ele te passar conhecimento. Então, ele só vai conseguir te passar conhecimento se você conseguir aperfeiçoar esse dom de escutar ele. Como que você vai fazer isso? Primeiro, por meditação, você vai ter que entrar num estado meditativo e vai ter que chamar ele para conversar. Nas primeiras vezes, você pode não escutar nada, não sentir nada, não achar que você está ali com ninguém, com nada. Mas, se você fizer isso com frequência, você vai começar a ter respostas, tá? A forma mais fácil de você fazer isso, se inicialmente você não escutar nada, não sentir nada, não ouvir nada, é entrar em estado meditativo, chamar ele e falar com ele. Falar, olha, eu quero ajuda, eu quero saber quem você é, se mostra para mim. Começa a conversar com o seu guardião todos os dias e pede sinais a ele. Fala assim com ele, olha, se eu não conseguir te ouvir, por favor, me manda um sinal de que você está aí, de que você está me escutando, de que você é realmente quem eu acho que você é. E lembre-se sempre, dê um prazo para esse sinal acontecer. Então, bota aí uma semana. Poxa, manda um sinal para mim dentro de uma semana para eu ter certeza que é você, tá? Mas também presta atenção, tá, gente? Não faz um de doido, não. Não espera que um raio vai cair na sua cabeça, não. Tá bom? O sinal pode ser, sei lá, pode aparecer no comercial da TV, pode, sei lá, aparecer um comercial com um anjo, entendeu? Vindo e falando com você, alguma coisa realmente significativa. Ou pode ser, sei lá, uma coisa que você vê na rua, não sei. O sinal pode ser variado, pode ser uma frase de uma música que vai fazer sentido para você. Então, o sinal pode ser realmente variado. O plano espiritual se manifesta aqui no nosso plano de forma muito, muito, muito criativa. Então, não espere nada muito comum, tá? Então, assim, a minha dica para você é essa. Você entrar em meditação com ele, conversar, tentar conversar com ele. Se você não escutar, não conseguir manter essa conexão com ele, o que você vai fazer? Você vai continuar conversando com ele e vai continuar pedindo um sinal. Começa a pedir um sinal para ele, entendeu? E tenta ir umas três vezes. Se dentro de três vezes ele não te der nenhum sinal, em três semanas ele não te der nenhum sinal, tem alguma coisa errada, entendeu? Provavelmente você vai ter que desenvolver esse seu dom da mediunidade mais. Você vai ter que aprender a meditar mais. Você vai ter que começar a entrar em alfa. Porque às vezes você e o seu guardião, vocês ainda não têm uma conexão forte o suficiente. O que eu já falei no vídeo de como é ter um dragão guardião. Às vezes você e o seu guardião, vocês não têm uma conexão forte o suficiente para ele estar te passando conhecimento, para ele estar falando com você, para ele estar te instruindo, entendeu? Então aí você vai ter que começar a construir essa conexão, estudando, meditando, praticando, acendendo vela para o seu guardião, para os seus mentores, para os seres de vibração elevada que estão aí para poder te ajudar, entendeu? Você vai ter que começar a trabalhar mais isso, estudar mais isso, entendeu? Bom, basicamente é isso os conselhos que eu tenho para te dar, tá? Se você já for dotado de dons oraculares, né? Se você já lê tarô, se você já lê runa, se você já lê algum tipo de oráculo, você pode, você vai ter meio caminho andado já, se você perguntar para o seu oráculo, entendeu? Pergunta para o seu oráculo. Vai lá e fala com ele, pergunte se é realmente um anjo, se é realmente um ancestral, como é que você pode fortalecer esse contato, o que é que ele quer com você, entendeu? Você pode usar o seu oráculo aí para poder estar te auxiliando. Gente, o oráculo é uma mão na roda. É uma ferramenta assim que todo magista, toda pessoa espiritualizada deveria ter, na minha opinião, ok? Bom, basicamente é isso. E se você quiser aprender mais também, a gente tem o nosso curso de magia agora que está no ar. O link está aí na descrição, é só você olhar aí, tá? Quem é do curso tem direito a entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp, onde eu estou lá sempre instruindo vocês, tirando dúvidas, né? E é isso aí. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Curte esse vídeo, compartilha, para eu estar aqui voltando e dando mais instruções e mais conhecimento para vocês, ok? Então é isso, beijinho e tchau, tchau. Tchau. Tchau.